Perdido nos braços dela e muito mais que uma aventura Já estávamos todos aqui a dançar aqui no estúdio esta música da Mónica Sinta que também já tem alguns anos, pelo menos 13 anos de certeza absoluta. Ora, um abraço para a Irene Guimarães da Trofa que pede uma música para a neta Maria Inês que hoje completa 15 anos. Mas Irene Guimarães que parece que escutava-me quando eu ainda fazia a animação aqui na rádio. Um abraço, Irene. Vamos ter que incluir o pedido para a sua neta aqui no meio, mas tudo bem. Ninguém se desenha com certeza. E muita felicidade aí para a Maria Inês que nos escuta também com certeza nesta tarde de quinta-feira. Até me esqueço. Estamos todos aqui a ver quando é que isto encrava. Mas para já ainda vai andando. Ora, vamos para mais um ouvinte. Olá, muito boa tarde. Olá, amiga Adelino. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a falar com o Ernesto, não é verdade? Exatamente, do Porto. Exatamente. Ernesto do Porto. É a muito nobre cidade invicta. Muito nobre e invicta cidade do Porto, não é verdade? Muito bem, muito bem. Já discutimos com a Glória. Temos um bom sentido que eu andei por aí durante muito tempo. E que saudades que eu tinha. E que saudades que eu tinha. Estava-me a conversar em off que eu aprendi a nadar na praia do Castelo do Queijo. Quando ainda havia a proa do navio encalhado. Está a ver? Exatamente. Exatamente. Que perdeu. E que já não está lá. E que já não está lá. E antes, um bocadinho, havia outro também que lá acabou. Muito bem, muito bem. São as coisas de outro tempo. Oh, Ernesto. Na do Lema. O que é que faz o Ernesto? Está por casa? Já fiz. Eu sou empregado do Costa. Ah, muito bem. Ele paga mal, mas paga certo. Não se engana. Lá para o dia 21 a coisa aperta, não é verdade? Não, não, não. Dia 10. Ai, dia 10. Ok, ok. Dia 10. Muito bem. Acho que 21 é para os ativos, não é? É só para... Mas o que é que fazia o Ernesto? Pasteleiro. Pasteleiro. Muito bem, muito bem. É aí para ir pelo Porto, se calhar, não é? Sim, fui pasteleiro e fui também da segurança. Ah, ok. E agora está na altura de gozar os proveitos, não é? Gozar os proveitos. Agora, 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 olha, lembraram-se que eu fosse empregado do Costa. Olha, assim sou. Pronto. Se queres a saúde, meu amigo. É ir para a frente. É ir para a frente. Exatamente, exato, exato. Eu tenho alguém que dizia assim. Eu queria ser como meus avós reformados. Não fazem nada e ganham dinheiro. Eu preferia estar a trabalhar aí. Claramente, claramente. Eu preferia, mas aí tenham saudades, não é? É a vida, Ernesto. É a vida. Ora, vamos dar lugar a outros. Vamos dar lugar à música. Vai indicar o quê e a quem? E vamos ter uma camisa negra. Muito bem. Uma camisa preta, do Guanês. Muito bem. Isso está logo relacionado com o seu Boa Vista, não é? Se é uma camisa negra, está relacionado com o seu Boa Vista, não é verdade? Sim. É só não tem... Também, entre estar suja, entre estar negra, também é branca. Muito bem. Mas eu lhe posso dizer uma coisa. Diga, diga, Ernesto. Eles acabando o jogo podem jogar com damas. Claro. Claro. O xadrez. Oi, Ernesto. Vamos indicar a música, então, do Guanês. Sim. Vai já. Ora, bem, sei ou são tantos, que até há tempo que estou a dizer o nome deles todos. Vai já para o amigo Tony, de Santo Tirso. E vai para o Sr. José Cunha, para a Margarida de Santo Tirso, para o Leandro Ribeiro, que ainda há bocado ouvi, para o amigo Manuel Águia, esposa de Ana Rosinha e toda a família, para a Ana Maria de Conto Mil, para a Glória do Porto, para a Zona Luzovina, para a Zona Lipulina, para a Paula Magalhães de Barcelos, para a Paula Carvalho da Trofa, para a Fatia de Passo Ferreira e para a Belém de Condado, para terminar. Muito bem. Muito bem. Amigo, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Como é que eu agradeço, Ernesto, a sua participação. Envio-lhe aqui um abraço muito bom para si, para toda a sua família, com votos de muita saúde e tudo bem, tudo bom e para o Porto. O mesmo desejo eu sigo e toda a família. Muito obrigado. Deixo, até. Ora, os telefones são os habituais, 252-301-781, 252-301-782, as mensagens, 91722-1645. E que mal a rádio fez para me estar a aturar hoje de tarde, não é verdade? O que é que fizeram a esta rádio para pôr o homem aí do desporto a animar aqui a tarde dos discos pedidos? A ver se lá vamos. Ora, junto a esta dedicatória, já tenho dito também a Irene Guimarães, que dedica à neta, à Maria Inês, completa hoje 15 anos. Muita felicidade. Daqui a pouco vamos ouvir Quim Barreiros para as mensagens que vieram via WhatsApp e via também telemóvel. É isso mesmo. Vamos ouvir então agora a camisa negra do Juanes. Até já. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri